Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E famiu, a gente tá aqui pra mais um Nerdier The Act Dos 7 minutos com o novo pack que eles largaram, mano Galera do céu, ontem foi do que lua Vai sair aqui no canal, não fui tão rápido dessa vez, né Mas enfim, vai sair no canal, então fica ligadinho E uma coisa muito importante também Eu tô atualizando aqui agora porque ainda não saiu, mano Eu quero ser um dos primeiros a fazer esse React, mano Então cola aí no canal E gente, a gente tá chegando uns 21 mil inscritos Então dá aquela força, dá aquela moral Se tu gosta de 7 minutos, vai ter muito Nerdier The Act aqui E tem outros vídeos no canal além desses, mano Nerdier The Act é apenas uma playlist que eu criei Porque eu realmente gosto, então eu reajo aqui Mas tem gameplay, tem unboxing, tem coisas gostosas Tipo, ah, ia meter com na saia assim, tá ligado Na malemolência do moleque doido Então, se tu quer ver esse tipo de coisa e mais coisas idiotas que eu faço Se inscreve aí, então ativa a notificação pra não perder Eu tô enrolando aqui porque eu tô dando F5 Que ainda não saiu os 7 minutos, mano Não, os 7 minutos ainda não saiu, mano Você tá de sacanagem os 7 minutos Era pra sair as 7 Horas dos 7 minutos Acabou de sair É o Rap do Invencível O Mundo Vai Me Chamar Então, galera Aqui, ó Deixa eu passar propaganda aqui Só pra... Não, não vou deixar propaganda com vocês Então vamos botar a tela cheia aqui, ó Deixou teu like, se inscreveu no canal Famil Então, só vem, mano Só vem Tela de Reactzera Rap do Invencível O Mundo Vai Me Chamar de Herói Nerd Hit Então, deixa o teu like Valeu, falouz E bora lá Deixa o like, é nóis, Gabriel É nóis Lucas Caraca, mano Que vibe foda, bagarai, gente Deixa muito like Comenta o que tu tá achando Mente pra que a gente ama É o que mais faz Acho que tô pronto Mas não é verdade É esmagado pela clava do leão Eu vejo o sangue De outros heróis pelo chão Preciso me levantar Antes que mais alguém morra O que você fez com os meus amigos Todos vocês vão morrer, porra Não me importo de me machucar Pra ajudar as pessoas Caraca, mano Eu sei, eu tenho uma responsabilidade Com esse planeta Desde menino Meu pai me disse que eu não tô sozinho Esse é o meu destino O mundo vai me chamar de herói E sinto que no meio de todos nós Boa Caraca, mano Fazendo Eu me sinto Invencível Olha esse beat, mano Esse beatzinho Caraca, mano Sensacional Deixa o like pra mil Caraca, mano Invencível 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 Por que você fez isso Isso não faz sentido Você é o assassino Mata os guardiões globais Olha quanta gente morra Então a vida Não importa Drogue de inocente Nas suas mãos Pisando em pessoas Pelo chão Foda-se Se os filtros Vidas vivem pra sempre Você é um monstro Você matou Essa gente Caraca, mano Que eu adoro Rap com história Mano Assim Do personagem Construção incrível Caracolês Que que foi isso Famílio Mano Na moral Gente Na moralzinha Tenho que dizer pra vocês Duas coisas Primeiro que começou A propaganda do YouTube Aqui, mano Quero pular Pular anúncio, mano Mas enfim Deixa eu só pular anúncio Né, gente Pra não dar problema Galera Simplesmente Incrível Eu ia falar invencível Mas não ia cair Bem na Na freça ali Gente Incrível Incrível, mano Na moral Eu gosto Eu falei ali no meio Do rapzinho Eu gosto De raps nerds Que tem essa construção Do personagem Que tu Mano Tipo, desde pequeno Meu pai era o melhor Mais foda do mundo Daí eu cresci Eu quero ser invencível E tipo Cara Eu quero ser um herói E isso Eu acho Muito da hora Tem poucos Assim, ó Poucos Cantores de rap geek Né, rap nerd Rap otaku Que conseguem fazer Essa construção Muito bem Que a gente Realmente se prende Na música E fica ali Cara Assim Mano Daí a edição Ajuda também, né gente Mas a letra da música Assim Enfim A voz do Gabriel Ali O beatzinho Nossa Eu curti demais Esse nerd hits Invencível Espero que vocês tenham gostado Também, né gente Comenta aqui O que vocês acharam Qual o seu favorito Foi o do que lua Foi o rap do invencível Comenta aqui Que eu quero saber E lembrando que vai sair Outros nerd hits Aqui no canal Então não esquece Se inscreve no canal Ativa a notificação A gente vai tentar Ser o mais rápido possível Com a qualidade Master Plus Fudasticamente Yamete Kunasai Então se tu gostou Deixa o teu like Deixa o comentário bacana Pra ajudar a gente No canal E lembrando que Hoje Na data que você está Vendo esse vídeo Na data que saiu Esse vídeo Que hoje é dia 8 do 9 8 de setembro Vai ter live Às 21 horas Então além De um reactzinho Reactzinho Gostoso Vem pra live Às 21 e meia Então te espero aqui Depois eu quero ver Todo mundo no chat lá Vim pelo rap do invencível Beleza? Então deixa o seu like Valeu, falhor e fui!